Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, é meus amigos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade meus queridos, nos ajude com like, compartilhamento e comentários que é muito importante, ajuda aí o nosso engajamento do canal e o canal crescer né galera, nós estamos com mais de 15.400 pessoas, olha só que bacana, você assiste nossos vídeos, curte, meu, se inscreve aí, dá uma força, a gente está cada vez trazendo conteúdos melhores. Galera, esse vídeo é um vídeo muito bacana, eu não vou contar aqui agora, agora vocês vão ver no decorrer do vídeo, algo assim, eu fui dar um rolezinho no sábado de manhã com o Astra e eu vi, galera, algo assim muito bacana, depois vocês comentem aí, quem sabe a gente consegue até trazer para o canal né, vocês vão ver aí no vídeo, muito legal. Quero compartilhar com vocês uma palavra rapidinho, prometo para vocês, muito rápido, o vídeo é muito curto tá, para vocês assistirem aí, então, dá para ouvir eu falar e vai ser algo que vai edificar a sua vida, que é sobre ansiedade galera né, essa manhã, estou gravando um vídeo no mesmo dia, que eu estava pensando, meditando na manhã com a minha esposa e tal, a gente está tendo um momento de comunhão, isso é muito bacana, se você não tem com sua esposa, procure ter, faça algo diferente né. E a gente foi ali, fomos olhar a Bíblia ali e me veio várias coisas na cabeça, e o que eu tenho vivido também né, que galera, a gente não, eu acho que eu já até comentei isso aqui no canal, a gente não deve ficar se preocupando com o futuro, mas sim com o presente, com o hoje. E aí eu estava pensando, caramba, o que a ansiedade não faz com a pessoa né, a gente tem que trabalhar a nossa ansiedade, o meu pedido para o papai do céu é, Senhor, tira toda a ansiedade da minha cabeça, né, tira a ansiedade, o futuro pertence a ti, então eu tenho que viver o presente, né, aí eu estava pensando naquela passagem do povo do deserto, quem já ouviu falar, eu conheço da Bíblia, que o pessoal ficou 40 anos no deserto, meu Deus, por teimosia, por murmurar, né, e por que eles fizeram isso? Tudo por causa da ansiedade galera né, o papai do céu mandava o maná, então de dia, ó, tinha sombra pra eles, naquele sol, né, escaldante, e, pô, o maná era o alimento, vinha do céu galera, todo dia Deus mandava, mas olha o que a ansiedade faz com a pessoa, a pessoa ficava tão ansiosa com o futuro, né, o povo, que eles guardavam o maná, e não era pra guardar o maná, porque no outro dia seguinte, o papai do céu daria a provisão, mas a pessoa tinha tanto medo, tanta falta de confiança e tanta ansiedade, que ela, não, vou guardar isso daqui, porque vai que amanhã não tem, se preocupando com o quê? Com o futuro, ansioso, né, então assim, a gente tem que ir fazendo as coisas, mas, cara, não ficar ansioso, não focar naquilo, pô, tu tem que fazer aquilo, eu vou fazer aquilo, meu, vai, normalmente, no decorrer do dia, deu pra fazer? Legal, não deu? Cara, Deus ia tão maravilhoso que ele vai dar o dia seguinte, pra nós estarmos fazendo, o que a gente, muitas vezes, nós não conseguimos fazer ontem, né, vai ter o amanhã pra fazer, se não deu certo, né, a gente tem 24 horas aí pra fazer, e se não der, tem mais 24 horas, né, e assim vai, até o senhor, né, o papai do céu ali, falar assim, não, agora chega, acabou, vou recolher vocês, né, até a nossa velhice, ou até, sei lá quando, então, é, muitas coisas acontecem, galera, por ansiedade, essa semana vai ser a semana do carnaval, escuta, meu, você vai viajar, cara, puta, vou tá tomar gelada, não sei o quê, cara, não fica ansioso, toma uma gelada depois que você chegar no local, né, você vai tá dirigindo, guarde a sua vida e a vida dos seus parentes, às vezes dos seus filhos, das outras pessoas, ah, Leandro, que é isso? Rapaz, para de ser ansioso, vai viajar, não precisa dar 200 por hora na estrada, não, vai tá cheia a estrada, vai devagar, acompanha o fluxo, fica querendo costurar, né, o máximo que você vai ganhar é 5, 10 minutos, e se você bater, olha o prejuízo que você vai ter porque você quis avançar 5, 10 minutos, cara, curte a viagem, a partir do momento que você tá saindo da sua casa pra um passeio, pra uma viagem, já é a curtição, olha as paisagens, os prédios, a saída da cidade, curta aquele momento, não fica, não, não, quero chegar lá, vou correr porque eu vou evitar o trânsito, cara, o trânsito já vai tá, se você quer evitar o trânsito, você vai ter que sair às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, então curta, e muitas vezes essa ansiedade de estar lá no local, chegar logo, cara, acontece acidente, o que a gente não vê aí com os motoboys voando que nem doidos, cara, tem prazo pra entregar o pedido, tudo, mas, meu, calma, relaxa, né, faz o seu cuidado com atenção, porque ali é a sua vida, né, o cara bater em você, se tá de moto, é a sua vida que vai embora, então primeiramente é a sua vida, é melhor tomar a bronca do patrão e tá vivo, do que querer adiantar, morrer, não vai entregar pedido nenhum, ou acontece um acidente e também não vai entregar pedido nenhum, né, atrasa tudo, então, galera, relaxa, 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 eu ia falar, como relaxa, né, relaxa, né, tem que fazer, vamos fazer, mas, cara, com consciência, sem ansiedade, essa é a palavra de hoje, né, isso serve pra nós, hoje mesmo tá pra acontecer algo muito bacana, vai acontecer, não sei, se não acontecer também, tá bom, né, vai, vou tocar minha vida do mesmo jeito, mas se isso acontecer hoje, galera, nosso canal vai melhorar muito, vai mudar muito, ixi, ó, vai crescer demais, mas eu vou ficar ansioso com isso? Dá vontade, né, pô, putz, olha que dê certo, mas se não der também, amém, entendeu, tudo tá bom, vai preparar outros caminhos, outros momentos, às vezes não é o tempo ainda de o canal crescer tão assim, às vezes eu não tô preparado ainda, né, então vamos ter calma, galera, vamos viver um dia após dias, né, lembra dessa história do Maná, todo dia tinha a provisão de Deus ali, a comida, mas o povo ficava tentando guardar, e eles guardavam aquilo, apodrecia, porque não era pra eles guardar, no outro dia Deus ia dar, mas o povo era teimoso demais, e por isso ficaram ali 40 anos no deserto, murmurando, reclamando, gente, eles estavam indo pra uma terra prometida, por Deus, na pessoa, seu pai fala, ó, vou te dar um excelente terreno aí, pra perder de vista, cara, você tem que se alegrar, mesmo que demore um dia ou dois dias, ó, vai indo lá pro caminho lá, quando chegar lá eu te aviso, cara, vai curtindo, poxa, tô indo agora, olha que lugar legal, olha esse caminho aqui da minha casa própria, que legal, vocês entenderam? Bom, é isso aí, galera, vamos pro vídeo, eu não vou estender não, mas, ó, não ande ansioso, tá bom? Abraço, fico com Deus, acompanha o vídeo aí! E aí, galera, sabadão de manhã, dando o rolê com o Astra, eu tô até voltando aqui pra mostrar pra vocês, olha só o que eu vi aqui na rua, mano, que louco, olha só, galera, vocês já vão ver já, primeiro, olha que bizarro isso aqui, ó, cabalete, tudo, agora olha isso aqui, galera, olha que louco, olha, já pensou trazer isso aqui pro canal, que da hora? Olha só que legal, hein, rapaziada? Nunca ia imaginar que ia achar uma viatura daquela ali, americana aqui, ó, numa cidade de Guarulhos, no Brasil, muito louco, né? Imagina, deve bugar os encontros dessa viatura aí, hein? Deve bugar os encontros. Rolêzinho, sábado de manhã aqui, curtindo o Astra, pondo ele pra rodar. Abraço, galera, tenha um bom dia, uma boa tarde pra vocês aí. Tchau!